Vai terça-feira comigo de tarde, tá bom? Que a tua cesta básica, como ela já tá com mais de um mês, eu dou aí ela pra uma outra família também. Eu vou te dar dinheiro, que uma cesta básica ela é 60, eu vou te dar 100 reais pra te comprar uma prática, tá bom? Aí tu compra o que tu queres. Pelle, tô contando contigo, hein, na minha eleição, hein, cara? Eu tô com uma lista aqui pra você assinar da tua liga aí, pode ser? Pelle, eu posso te ajudar com uma bola do profissional do nosso campeonato paraense. Original, uma bola dessa é uma faixa de 400 a 500 reais. Aí tu faz uma rifa, pode ser? Pode mandar vir buscar aqui comigo.